Para ter uma ideia, os melhores do mundo, né, até especialistas nessa prova, estão fazendo próximo dos 16 pontos. Vamos ver aí o desempenho do Andrei Likovitsky, da Bielorrússia, o penúltimo nas argolas. Aí uma prancha, marcou ali os dois segundos, angulação boa, o Cristo invertido, também ele marca bem, uma posição extremamente difícil. Aí da parada de mãos, ele desce para o Cristo invertido, dois duplos mortais. Olha, em termos de execução, a série está indo, né, está indo bem. E a saída em duplo mortal, carpado para frente, que atende também a exigência de saída difícil, foi bem o ginasta, foi muito bem. O Andrei Likovitsky, que está brigando diretamente com o Daniel Purvis, até aqui na competição, também deve ter uma nota alta nas argolas. E aí você vê de novo a prancha, o Cristo invertido. É uma posição absurda, né, você fica ali de cabeça para baixo, com o braço afastado, tem que ter uma força enorme. E aí a saída, ele faz em duplo mortal para frente, que é um movimento também difícil de marcar a aterrissagem. E aí o senhor Dach ficando com 14 segundos.